Vou ler umas palavras que eu achei muito bonita e pra gente poder refletir um pouquinho quem tem os seus pais ainda aí, né? Dá bastante atenção e carinho pra eles. Então, vou ler agora essa palavra. Eu achei muito linda. Me leva para a rua, filho. Eu ainda tenho pernas boas. Andar sem destino, contigo não me sentirei velha. Convide-me para sua casa, filho. Domingo de manhã para compartilhar sua boa mesa e se sentir em companhia. Fale comigo com carinho, filho. Não me repreenda e não fique agitado. Os velhos são como as crianças. Gostamos de ser mimados e nos fazer sorrir sem discordar. Comemore minhas ocorrências. Não critique minhas loucuras. Vou tentar ser corajosa, mesmo se estiver triste. Não me afaste de você. Não fale comigo com raiva. Eu ainda tenho minha mente limpa. As memórias do passado. Venha me visitar em minha casa, filho. Não vou pedir nada. Apenas a tua presença e contemplar o teu rosto. Não me deixe triste sozinho. Não me ponha na cama. Os médios estão errados. A dor está na alma. São umas palavras para a gente refletir, né? Quem tem os pais aí lindos, né? Que eles precisam de muito carinho e atenção. Eu não tenho mais meu pai. Sinto muita falta. Então, eu só tenho minha mãe. Graças a Deus, minha mãezinha ainda está comigo. Então, são palavras para a gente refletir. Então, gente, você gostou da mensagem da minha esposa, da Maria? Então, se inscreva no canal, toque o sininho, dá aquele like. E a gente fica feliz de poder estar mandando esse vídeo para vocês aí. Essa reflexão que a dona Maria está mandando para vocês aí. E a gente despede aqui com muita alegria. E a gente pede até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fique com Deus amado. Tchau.